Olá pessoal, começando hoje mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez eu quero explicar para vocês aqui e mostrar na prática como é que funciona aqui o sistema de proteção do Game Boy, qual foi a solução que a Nintendo criou aqui para evitar que outras empresas e pessoas lançassem jogos aqui não oficiais para o console, sem antes passar pela Nintendo, sem ela liberar né, então agora é o momento ideal para fazer isso porque eu descobri alguns jogos que não foram lançados oficialmente pela Nintendo, teve uma empresa aí chamada Rocket Games que lançou vários cartuchinhos para o Game Boy, então até quando a gente coloca aqui o cartucho no console ele aparece Rocket Games em vez de aparecer Nintendo aqui na frente na tela e é exatamente aí nessa logo da Nintendo que aparece quando a gente liga o console que tá o segredo aqui que ele libera ou não para que o jogo funcione aqui no Game Boy, para quem não sabe esses dois consoles aqui eu já fiz modificação no canal tá, eles não são assim original né, a tela não tem luz, então para quem quiser saber mais vou deixar o link na descrição do vídeo, então quero explicar para vocês aqui nesse vídeo passo a passo como é que funciona aqui para o console checar se é um jogo licenciado ou não pela Nintendo e para esse jogo rodar aqui no Game Boy utilizando um flashcard a gente precisa modificar ele, eu vou também mostrar aqui a gente alterando o código hexadecimal do jogo e também achei legal aí uma oportunidade bacana para falar o que é o código binário, o que é que é o código hexadecimal, fazer uma breve introdução aí para vocês, o Game Boy sempre teve o foco em ser um console simples e barato, de se produzir tudo né, a Nintendo queria fazer algo barato e que vendesse bastante, então eles não implementaram aqui que nem eles fizeram no NES, no NES ele utiliza aqui um chip lógico, um 6C, que faz a verificação lá com o console para ver se o jogo é original, é um jogo licenciado pela Nintendo, então aqui no Game Boy eles não utilizaram mais esse circuito lógico aqui no chip né, para não ficar mais caro os cartuchos, então a checagem é feita aqui direto no console mesmo para o software, então aqui no processador do Game Boy que é um Z80 modificado, ele tem algumas instruções para poder fazer a checagem se o cartucho é original ou não, então essa logo da Nintendo que a gente vê aparecendo aqui quando a gente liga o console, ele está puxando aqui direto do cartucho, essa informação está aqui dentro da ROM, aqui no Game Boy Color funciona praticamente da mesma forma que o Game Boy Pocket e o Game Boy Clássico, dá para ver só que é um pouquinho diferente a maneira que ele apresenta aqui a marca na tela, ele já bota aqui Game Boy, embaixo tem aqui ó, a logo da Nintendo, então é legal também que a gente vê aqui esse bloco todo preto, porque ele não pegou as informações do cartucho né, quando a gente liga assim o Game Boy sem cartucho, é por isso que ele fica assim esse bloco todo preto, eu vou tirar aqui também do Game Boy Pocket para mostrar a vocês, quando eu ligar ele aqui ó, vai ficar esse blocão preto sem nada, porque ele não leu essas informações do cartucho, isso também explica o porquê quando a gente coloca aqui um cartucho que está sujo ou com mau contato, a marca da Nintendo desce cheio de informação errada assim, toda maluca, é por isso ele não conseguiu ler certinho lá do cartucho né, as informações da logo, e é por isso que o jogo não inicia, se não ele ia iniciar o jogo ia ficar cheio de glitch, então ele para aqui nessa parte, porque a logo está diferente do que está aqui na memória do console. Então esse processador do Game Boy, ele vai procurar numa parte específica aqui da ROM do jogo do cartucho, lá que tem um cabeçalho né, todo jogo tem um cabeçalho certinho, para dizer todas as informações aqui para o Game Boy de como é esse jogo, então em uma certa parte lá, um certo endereço, ele tem certinho lá as informações de como ele deve escrever essa logo aqui na tela, então ele pega essa informação do cartucho e já mostra ela aqui na tela, e depois ele faz a animação ali dela descendo até o centro, então até dá para a gente alterar isso, dá para exibir qualquer marca que a gente quiser, e tem até um site que a gente pode criar essa logo do jeito que a gente quiser, e ele vai exibir aqui na tela, então fica bem legal, eu fiz a minha aqui do canal também, vou mostrar aí a vocês. Então quando essa logo chega aqui no meio da tela, ele faz novamente a verificação, ele vai lá no cartucho de novo, e procura essa informação, o hexadecimal da logo da Nintendo, para ver se bate, né, se é igualzinha, a que está salva aqui dentro do Game Boy. Então aqui no Game Boy tem essa informação da logo, e ele compara com a informação do cartucho, se for igual, ele inicia o jogo normalmente, mas se for diferente, ele vai ficar aqui parado na tela, né, como vocês estão vendo aqui. Se a gente parar para pensar, é até algo simples, né, é só então uma pessoa que quer lançar aí um jogo qualquer, ir lá e colocar a logo da Nintendo e pronto, mas é aí que mora, né, a sacada da Nintendo, eles colocaram isso, porque se alguma empresa quisesse lançar um jogo para o Game Boy sem licenciar, eles seriam obrigados a colocar ali a logo da Nintendo, então dessa forma a Nintendo estaria protegida, né, porque se alguma empresa lançar algum jogo com a marca deles, eles poderiam processar a empresa que fez lá um jogo independente e colocou a logo da Nintendo, mas também aí existe um pulo do gato, né, então muita gente pode se perguntar como foi que essa empresa conseguiu lançar um cartucho independente que aparece ali a marca da Rocket Games e o jogo funciona, né, então aí que está o pulo do gato, como eu falei para vocês, né, ele faz uma dupla checagem, a primeira vez o console puxa a informação da logo e exibe aqui e aí tem a segunda checagem que ele vai novamente no cartucho e pega essa informação para poder verificar se o jogo pode iniciar ou não e aí o cartucho, né, então no hardware tem como fazer isso, tem até um canal gringo muito legal que eu vou mostrar para vocês aí um trechinho do vídeo dele que ele fez um cartucho mesmo, né, ele vai fazer a leitura aqui da logo e quando ele for fazer a leitura novamente para checar se o jogo é original, se a informação lá é o logo da Nintendo, aí o cartucho dele vai lá e envia essa informação para o Game Boy e aí ele inicia, né, então só com o hardware, né, só fazendo aqui algum tipo de cartucho especial que é possível exibir aqui uma logo diferente e o jogo funcionar e foi isso que essa empresa aí, a Rocket Games fez, eles colocam lá a logo deles e o cartucho deles é modificado, né, faz essa informação chegar aqui no console para que ele inicie normalmente, então é por isso que quando a gente tenta rodar aqui esse jogo que o pessoal apenas pegou lá a dump original do cartucho da Rocket Games e a gente coloca aqui para rodar no flashcard que a logo é diferente da Nintendo, ele não vai rodar porque aqui no flashcard não tem essa função de burlar aqui o sistema do Game Boy, né, ele faz a checagem aqui e vê que essa logo aqui é diferente da que está no console e ele não inicia, então é por isso que a gente precisa alterar essa ROM do jogo da Rocket Games, colocar a logo da Nintendo para que ele funcione aqui no Game Boy bom pessoal, então estamos agora aqui no computador, eu já baixei aqui a ROM que a gente vai fazer a modificação para que ela possa rodar no flashcard lá direto no Game Boy, desse jogo aqui feito pela Rocket Games, né eu peguei esse daqui, ó, Karate Joy, então eu vou extrair aqui esse arquivo então aqui está a ROM dele, é um jogo feito para Game Boy Color, então ele não roda no Game Boy Clássico nem no Game Boy Pocket, né, ele tem cores e tal, então se eu tentar clicar aqui nele para abrir direto com o emulador que eu tenho aqui no meu sistema operacional, ele já dá um erro, ele disse que esse jogo aqui não está no formato correto, é por conta daquilo que eu falei para vocês, né, alguns emuladores eles não rodam o jogo assim direto porque ele não reconhece lá a logo da Nintendo, então ele nem abre em outros emuladores ele até funciona, eu já testei aqui em outro emulador de Windows mas a gente vai modificar aqui a ROM e ele vai abrir aqui por esse emulador então agora vamos abrir aqui a ROM com um programa de edição de hexadecimal eu vou utilizar esse daqui, ó, WX Hex Editor, é um que eu encontrei aqui para Linux tem para vários sistemas operacionais então todo programa de edição hexadecimal, pessoal, vai ter mais ou menos essa cara aqui que vocês estão vendo são três colunas aqui, aqui na primeira coluna a gente tem o Offset, que são basicamente os endereços e aqui na coluna central, o principal, a gente tem cada campo desse aqui é como se fosse um endereçozinho da memória que tem um valor e aqui na direita a gente tem uma representação mais ou menos do que está aqui em hexadecimal então às vezes dá para encontrar alguma coisa escrita aqui, ó tem aqui o Game Can Be Played Only on Game Boy Color que é a mensagem que o jogo dá lá quando a gente coloca o cartucho no Game Boy Pocket então isso daqui a gente consegue ler porque aqui nessa coluna ele faz meio que uma tradução do que está aqui em hexadecimal para o padrão ASCII, né? então aqui nesse programa de editor hexadecimal a gente tem praticamente aqui o programa em 0 em 1 que é o código binário, né? o final aí que o computador vai ler ou Game Boy ou qualquer outro tipo de máquina vai entender esse código de 0 em 1, que é o código binário então aqui a gente tem uma representação em hexadecimal que fica mais fácil para a gente, né? os humanos entenderem um pouco mais aqui o que está escrito se eu, por exemplo, vir em qualquer campo desse aqui e clicar que é o endereço aqui da memória do jogo que está em hexadecimal ele também tem a representação dele aqui, ó, em binário então o certo mesmo era para estar todo assim era um monte de 0 em 1 que tem nesse arquivo então antes de eu começar aqui a fazer a modificação na ROM hackear ela para poder ela rodar no Game Boy eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? sobre o que é um código binário, o que é um código hexadecimal para ficar um pouco mais claro aí para o pessoal que nunca viu o que é um hexadecimal muita gente até já conhece esse programinha aqui de edição hexadecimal porque é o pessoal que faz tradução de ROM de jogo antigo, né? usa muito esse tipo de editor porque pega a ROM final mesmo, né? o binário e começa a tentar traduzir pega aqui onde tem lugares que ele entende o código que tem texto e faz a tradução para o português e aí gera novamente essa ROM que está meio que hackeada só que é uma tradução mas antes de começar a explicar aqui essa parte do cabeçalho de um jogo de Game Boy vamos voltar aqui para eu explicar mais ou menos para vocês como é o sistema aqui binário então pessoal, o binário é a linguagem de computador que é a mais simples que existe, né? que é para uma máquina entender então a gente tem ali a presença ou ausência de sinal de um sinal elétrico mesmo então o binário é 0 em 1, basicamente isso então a gente só tem esses dois dígitos a gente usa aqui como padrão o sistema decimal que vai do 0 ao 9, né? e aqui no caso a gente utiliza o hexadecimal para ficar mais fácil a representação desse código binário para a gente poder mexer e tal, manipular várias coisas assim no computador então no hexadecimal, como a gente tem 16 números para contar então a gente começa aqui do 0, 1, 2 até o 9 e a gente precisa representar aqui o 10, o 11, o 12 só que como a gente não tem mais números para representar isso é claro que a gente tem o número no padrão decimal a gente quer utilizar símbolos para representar isso então aqui a letra A é como se fosse o número 10 a letra B é como se fosse o número 11 no padrão decimal se a gente fosse converter para o decimal então essa conversão de hexadecimal para binário e vice-versa é bem mais simples do que ficar utilizando aqui o padrão decimal então fazendo aqui um paralelo do decimal com o binário que eu acho que fica até mais fácil da gente começar a entender melhor como funciona esse sistema binário a gente começa aqui com 0, né? os dois são 0 mesmo o número 1 também é o número 1 e quando a gente chega aqui no número 2 do decimal a gente já tem que representar isso diferente do binário porque a gente só tem dois números, né? 0 e 1 então logicamente a gente precisa colocar mais um número para poder representar a sequência, né? o número 2 em decimal então a gente fica aqui com 1 e 0 e em seguida, no caso, como a gente também só tem dois números o 0 vai virar 1 então para representar o número 3 a gente tem 1 e 1 e aí quando a gente vai para o número 4 novamente a gente tem que adicionar mais um número então a gente tem 1, 0, 0 para poder representar o número 4 é como se fosse a mesma lógica aqui também com o sistema decimal, né pessoal? quando a gente chega aqui no número 9 e quer ir para o 10 a gente precisa colocar aqui mais um número na frente então fica aqui com 1 e 0 a gente tem o 10 em decimal e aqui no hexadecimal para binário o sistema também é bem parecido ali com a conversão do decimal para binário só que com a diferença que quando a gente chega aqui no 10 a gente vai utilizar o A e assim por diante, né? o B, o C, o D, o E e o F e aí a gente para aqui e aí vai começar a somar também o hexadecimal como a gente faz lá no binário e também no decimal, né? então para cada hexadecimal a gente tem aqui um binário de 4 bits quando a gente tem dois números em hexadecimal a gente então tem 8 bits que aí no caso é 1 byte que é a maneira que está sendo representado aqui o código ali da logo da Nintendo na ROM do cartucho então a gente tem aqui todos esses números em hexadecimal, pessoal então vamos pegar aqui de exemplo esses três primeiros aqui para vocês entenderem melhor vamos pegar aqui esse CE para ver como é que fica isso aqui em binário então vamos ver aqui esses três bytes ali do logo da Nintendo para entender como ele é representado ali na tela utilizando o código binário então vamos imaginar aqui que a gente tem uma tabela e cada bit desse aqui vai representar o preenchido ou vazio o 1 vai ser preenchido e o 0 vai ser vazio o CE vai ter aqui o 1 1 0 0 depois embaixo ele vai ter o 1 1 1 0 e aí vem na sequência o ED o E vai ser o 1 1 1 0 depois o 1 1 0 1 depois a gente tem aqui o 6 6 que é o 0 1 1 0 e depois de novo o 0 1 1 0 então a gente começa a ver a marca da Nintendo começar a se formando aqui então assim sucessivamente ele vai pegando todo esse código aqui e vai montando ali o pixel para poder formar a logo da Nintendo quando inicia o Game Boy e aí sim ele vai pegar esse valor aqui e comparar com o valor que está lá na memória que é basicamente esse mesmo valor aqui claro que tudo isso em binário a gente está vendo aqui assim em hexadecimal para ficar um número menor e mais fácil imagine esse número todo aqui de 0 em 1 ia ficar um número gigantesco então agora a gente vai entender um pouco aqui de como é o código binário e o código hexadecimal como é que esse código hexadecimal aqui escreve e desenha a logo da Nintendo lá no Game Boy a gente pode começar a brincar aqui um pouco com o nosso cartucho, com a nossa ROM vamos modificar ele aqui e colocar a logo da Nintendo lá nele quando a gente colocar a ROM para rodar lá no flashcard o Game Boy execute ele então a gente tem que copiar aqui esse código hexadecimal e colocar lá na ROM e o endereço que ele está lá na ROM é esse aqui a gente tem que ir desse endereço até esse então eu vou copiar aqui esse endereço vou abrir aqui o nosso programinha hexadecimal e tem aqui a função para ir até o endereço que a gente quer vou colocar aqui ele vou mandar ele ir esse aqui é o endereço que ele começa a escrever ali ao longo da Nintendo então eu vou copiar lá esse primeiro trecho vou pegar aqui por pedaços eu vou copiar aqui linha por linha porque se eu pegar o código inteiro aqui tem as quebras e aí lá no programa ele não cola então eu vou copiar aqui vou vir aqui nesse endereço e vou colar ele vou voltar aqui no site e pegar a segunda parte copiar ele já parou aqui com o cursor no próximo endereço depois que eu colei aquele pedaço todo vou colar novamente colei, vou copiar a terceira parte agora vou clicar aqui no endereço seguinte e vou colar novamente então pronto, eu já posso vir aqui agora em gravar ele vai salvar essa ROM que a gente modificou então ele vai alterar o código binário e hexadecimal dela vamos tentar rodar agora essa ROM aqui pra ver o que acontece no emulador mesmo primeiro então agora a ROM já abriu o emulador já reconheceu que é uma ROM de Game Boy ele executou aqui só que tá cheio de glitch tá um negócio estranho vamos rodar também lá no Game Boy pra ver o que acontece então agora vou rodar aqui a ROM do jogo modificada apenas com a logo da Nintendo que a gente alterou pra ver se ele passa ali naquela parte inicial então se eu apenas modifico aqui a ROM do jogo com a logo da Nintendo ele até inicia mas fica depois assim com esse glitch todo estranho isso aqui quer dizer que alguma informação ainda lá no cabeçalho da ROM não tá batendo certinho pra que ele execute essa ROM da forma correta pode ser questão aqui de alocamento de memória e tal então a gente também tem que alterar outras informações lá no cabeçalho da ROM então essa parte aqui ó nesse endereço a gente tem que colocar qual é o tipo do cartucho eu encontrei essa informação aqui no fórum dizendo qual é o tipo desse cartucho então o tipo desse cartucho é o 01H que é esse aqui o padrão MBC1 é o padrão que esse cartucho utiliza então a gente vai ter que vir aqui nesse endereço eu vou copiar aqui ele novamente eu vou aqui agora em I para o endereço vou colar ele então aqui no endereço correto eu vou colocar aqui 01 pronto já tá aqui com o valor certinho agora e outra coisa que a gente também tem que verificar é o tamanho da ROM a gente vai no endereço 148 aqui 148 e seguir pronto tá aqui ó 03 ele tá com esse valor a gente tem que colocar aqui o valor 00 foi também lá no fórum que encontrei dizendo que era pra ser esse tipo de valor então colocando lá o valor 00 a gente tá dizendo para o Game Boy que essa ROM é uma ROM no padrão de 32kbyte que é o padrão mais básico de ROM de Game Boy vamos agora aqui então vir em salvar a nossa ROM pronto ele já gravou lá no arquivo .gbc de Game Boy vamos abrir novamente para ver se agora roda pronto pessoal então tá aí agora o jogo rodou vamos ver também lá no Game Boy se vai funcionar no Game Boy Color no caso porque esse jogo aqui não funciona no Game Boy clássico nem no Pocket então a ROM não funcionou lá no Game Boy eu imagino que é por conta aqui do CheckSan que é uma verificação que o Game Boy faz lá para ver se a ROM tá com os dados corretos nesse endereço aqui lá da ROM tem que ter um número certo que ele vai fazer um cálculo ele diz aqui que pega desse endereço até esse então ele vai fazer um cálculo aqui ele diz aqui embaixo qual é o cálculo que ele faz ele vai pegar vários dados que estão aqui entre esse endereço da memória do cartucho e esse vai fazer esse cálculo aqui e tem que bater com o valor que tá dentro desse espaço aqui da memória então vamos lá vou copiar aqui esse código então aqui nesse endereço tá com o valor B7 que eu imagino que não é o correto então existe um programa que eu vou utilizar aqui agora para a gente poder verificar qual é o código correto lá do CheckSan tem esse programa aqui chamado Game Boy ROM Analyzer que ele vai analisar aqui a nossa ROM então esse programa aqui ele só tem versão para Windows eu vou rodar aqui no meu Linux utilizando o Wine então quando a gente abre aqui a ROM com esse programa que bem legal ele vai dar todas as informações lá da ROM então é bem legal que ele mostra aqui até a fabricante lá do jogo né Rocket Games então tem aqui já o tipo do cartucho que a gente já colocou lá direto no código hexadecimal o tamanho da ROM aqui ó a logo da Nintendo tá batendo certinho se tivesse errado diferente já tá todo em vermelho que é o caso aqui ó do nosso Headed CheckSan então ele já viu que fazendo ali aquele cálculo tá errado o código né não é esse o correto era para ser esse aqui ó então vou copiar esse código então aqui onde tá B7 eu vou colar ele então o correto era ser esse código aqui ó 50 vou salvar a nossa ROM ou então simplesmente eu podia ter vindo aqui ó em editar e tem aqui as opções ó para ele restaurar a logo da Nintendo tem aqui para ele arrumar esse código do CheckSan e tal e aí ele escreve aqui na ROM então para quem não quiser ter esse trabalho que eu tive aqui de modificar no código mesmo na mão utilizando o hexadecimal pode utilizar esse programinha aqui que faz basicamente isso que a gente fez e agora eu vou copiar novamente essa ROM aqui para o SD para a gente testar lá no Game Boy então agora vamos testar aqui a nossa ROM modificada no flashcard eu até já fiz vídeo sobre ele aqui no canal inicialmente eu vou testar aqui no Game Boy Pocket então agora já apareceu aqui normalmente a logo da Nintendo que a gente modificou e eu também queria mostrar isso aqui para vocês eu fiz uma brincadeira aqui eu traduzi lá aquela mensagem que eu até mostrei lá no edito hexadecimal que tinha em inglês essa mensagem eu fiz uma traduçãozinha lá bem rápida para poder aparecer aqui assim quando a gente colocar esse jogo no Game Boy Pocket então agora vamos rodar ele aqui direto do Game Boy Color aqui no Game Boy Color ele já carrega normalmente igual lá no emulador bom pessoal então está aí o jogo rodando normalmente nossa ROM modificada aqui direto do flashcard eu achei bem interessante trazer esse vídeo aqui para vocês eu curti muito fazer essa modificação aqui hackear essa ROM e falar um pouquinho sobre o que é o código binário hexadecimal e tal é uma parte aí que eu gosto bastante que eu também sou programador e acaba aqui no dia a dia assim quem programa quem trabalha com programação nem vê muito essa parte porque a gente trabalha com linguagem de alto nível para ter uma produtividade maior também mas eu acho que é muito importante ter essa noção esse conhecimento aí da linguagem de baixo nível eu espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido né que eu acho que ficou um pouquinho complicado talvez o vídeo um pouco chato eu quero muito fazer também um vídeo falando sobre esses jogos aqui não oficiais da Rocket Games tem uma listinha de alguns jogos que eles lançaram pessoal não são jogos muito bons né são jogos assim bem mais ou menos de qualidade duvidosa esse daqui por exemplo é um dos mais bem feitinhos assim dá até pra ver aí né que é um jogo bem animado e tal e como eu já tava pensando em fazer um vídeo sobre esses jogos eu queria antes poder rodar eles aqui no meu flashcard pra fazer um vídeo completo né testar os jogos realmente aqui no hardware real e aí eu tive que fazer essa modificação na ROM e eu aproveitei também pra fazer esse vídeo pra vocês e como sempre eu gostaria de agradecer a todos os padrinhos e membros do canal que não fosse muito grande pra continuar aqui fazendo esses vídeos esse mesmo deu bastante trabalho eu fiz toda a parte de pesquisa né a animação aí pra poder tentar explicar de uma forma mais simples pra vocês e eu espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês qualquer crítica dúvida ou sugestão deixem nos comentários e até a próxima e até a próxima